Bom, faz bom tempo para voar IFR. Então vamos fazer um decolar aqui para passar o Robles. Vou botar mais umas horinhas nesse motor aqui enquanto a gente está maciando. Citation decolando na nossa frente, a gente é o número 2 atrás dele. A cera aqui, gente, barros, centros florestais estão pegando. Tem um MD-11 aqui da FedEx passando aqui na nossa direita. Por isso que a gente não pode decolar. Já falei em vários vídeos aí, gente, que o nosso aeroporto aqui de Hayward é tão perto do Aeroporto Internacional de Oakland que o controle de aproximação e partida é o mesmo. Então os aeroportos eles operam ou um ou outro, né, IFR. Então, tipo, tá aí esse MD-11 posando ali, aí eu tenho que esperar até as três milhas de separação, aí eles autorizam a minha decolagem. É muito, muito perto do aeroporto. Então, obviamente, eu não quero decolar na esteira de turbulência dele, né. Vocês seriam, imagina, o MD-11 é um dos piores aviões que existem pra gente entrar atrás. Ele gera uma esteira muito absurda. Em geral, todos os heavy, né. O MD-11, qualquer coisa, White Party, 747, 747, terrível, A380, essas coisas são... Não dá pra voar nem perto deles. Tire um para onde está no paravela. Ok. O MD-11, enter um plano passado ハイ valoeira. O MD-11, 243, 114, outro lado. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Pero é? Ai não,... Ovo. 191 DELTA DELTA, 4200, FIMBING 5,000 Here's 191 DELTA DELTA, NORCALID ROAD, TRADIC Ah gente, fumaça, olha aí, não dá pra ver nada, isso tudo é fumaça Eu devia estar de máscara aqui Enfim, agora eu não vou me distrair porque eu estou voando Eu estou IMC, então eu não posso me distrair com essa Acho que na volta aqui eu vou fazer a descida com uma máscara N95 Porque no avião não tem filtro de ar que nem carro tem, né gente? Triste isso, deveria ter, mas enfim, não tem Então, a gente está respirando isso, o que não é muito bom pra gente Estamos chegando perto da nossa descida em Passo Bropolis, a gente está IFR Está tudo tapado e é pra baixo O teto está 1.700 pés, então vai ser um approach bem fácil A gente vai voar essa aproximação aqui Que é a R-NAV da pista 19, o vento está 245 nós Então um pouquinho de vento de travessa vindo pela direita, mas nada demais E a gente vai começar em Ficto, que é esse pontinho aqui Então aqui, voltando no mapa, dá pra ver a rota toda ali, ó A gente está chegando, a gente está a 1 minuto de Ficto E aí a gente vai, vai, enfim, vai fazer o approach a partir daqui A gente não está autorizado pra aproximação, mas eu posso fazer a... Eu estou autorizado pra fazer o curso lateral da aproximação Mas não descer pela aproximação, pediu pra eu descer pra 7.000 só Só o que eu estou fazendo aqui, eu estou descendo pra 7.000 A gente está indo pra Mithel, pela aproximação eu teria que cruzar Mithel a 5.700, eu vou cruzar mais alto Mas o importante, pra gente chegar em Jerbo é 2.700 É o nosso ponto final Tudo tapado aí embaixo, gente, vamos entrar nessas nuvens aí Pelo menos tem bem menos fumaça aqui Lá pra cima tava bruto Chegando em Mithel, mais um minuto A gente curva a direita pra Hovely Hovely, 4.400 Ok, WUGOP, 3.400 Ok, 3.400 em WUGOP Depois 2.700 4.400 4.400 Patrick, patrobras, traffic you're at! 1.000, delta delta 10.000, final runway 1.900 on the air nav, approach patrobras Ok, 3.400 em WUGOP, total ligado, temperatura 12º 12 graus, ok, third approach, então se alassa um pouco, ok, capturou, aproximação perdida, 4,500, ok, o teto estava 1,700, então, ó, já estou vendo para baixo, não estou vendo nada para frente, vou tirar esses óculos, ok, estou vendo para frente, ainda não vejo o aeroporto, isso aí, nossa, ok, ó, agora estou visual, aeroporto visual, estava 2,800, vou cancelar, 191 Delta Delta, aeroporto em site, cancel a AFR. 191 Delta Delta, welcome, thanks for advising, Matthew Stein, Kevin, mission fire for overseas, squad BF4, restos on air for 2,800, ok, então, fechou, cancelamos a AFR já, que a gente não trancou o aeroporto, se não cancelar o aeroporto fica trancado, que esse aeroporto não tem torre, então, vamos ir, agora é na mão, porque a gente está me voando. ok, nãoplace a AFR, vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá, 1,800, marcha, vai, vai, é eu que é tudo bom e este negócio aqui, 4 milhas Vista tá livre Não tem nada de tráfego aqui na volta Ok, agora a gente não vai mais arremeter a FR A gente vai, se a gente precisar subir A gente vai subir O circuito de tráfego Que é 1800 Então vamos baixar aqui pra 1800 Bom tá, a gente tá visual agora A gente precisa arremeter a altitude do circuito É 1800 E o circuito é pela esquerda Então a gente sobe por 1800 e faz pela esquerda Acho que não vamos precisar arremeter Tá tudo bem aí embaixo Vista tá livre Vista bem estável Mais duas milhas Ok Cheapando duas milhas Full flaps Full reach Bomba Tá na direita Três tombons Vamos desacelerar agora pra velocidade final Passa Robles Passa Robles Passa Robles Zeroes 1 Delta Delta 2 Miner Passa Robles Ok, setenta Tries em cima na final Aonde 500 500 500 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 Minimums. 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 Ok, stop 8. Ok, direita Charlie. Agora a gente volta encerrado já. Passos robes, traffic series one of the Delta cleared. Ok, chegou. After laning checklist, we have our flaps up, burpito hit off, bomba ligada, mistura pobre. A gente não precisa disso. E aí, a gente vai. Taxiar para Charlie. Ok, tudo certo no after landing. Vamos taxiar reto aqui. Até lá onde estão os aviõezinhos. E aí, pessoal. Bem-vindo a Passo Robles. Passo Robles. Uma coisinha bacana aqui. Mais para o sul da Califórnia. Uma horinha de voo. A gente fez uma hora de 6 minutos e 19 segundos. É um restaurante muito famoso aqui. Então, eu tenho que botar umas horas nesse avião para vaciar esse cilindro. Então, eu vim aqui comer. Vou fazer uma mistura aqui de café da manhã com um almoço que a gente chama de brunch. Que é a mistura de breakfast com lunch. Então, vou fazer um brunch aqui. Vim abastecer e vamos voltar para casa, para aquela farmaceira toda. Obrigado por acompanhar, gente. Daqui a uns dias aí. Eu posto o vídeo da volta aí se eu gravar. Provavelmente vou gravar a saída IFR. Que legal. Até mais, gente.